Como que o ar pode bloquear o fluxo de água em uma tubulação? Fala, Mães da Engenharia, recentemente postamos um vídeo onde mostrávamos um problema que tivemos no sítio, onde o ar entrou na tubulação e acabou entupindo todo o sistema de alimentação de água. Mas como que é possível que o ar, algo tão leve, possa restringir ou impedir o escoamento de água, que é muito mais pesado? Bem, quando falamos sobre tubulações de água, é importante entender que o ar pode entrar no sistema por diferentes razões, como vazamentos, falhas na vedação, captação de água por bombas e até mesmo pelo ar dissolvido na própria água, que pode retornar sua condição de gás. Uma vez lá dentro, esse ar pode formar bolhas ou bolsões que ficam presos em determinados pontos, obstruindo parcialmente ou completamente o fluxo de água. Isso pode causar uma série de problemas como diminuição da vazão, ruídos incomuns nas tubulações e até mesmo interrupção total do fornecimento de água em alguns casos. Existem várias razões pelas quais o ar pode entupir uma tubulação de água. Uma delas é se houver vazamentos na tubulação, onde o ar pode entrar no sistema através dessas aberturas. Às vezes esses vazamentos podem ser tão pequenos que são suficientes para permitir a passagem de ar, mas não de água. Os tipos de conexão também podem contribuir com a entrada de ar. Conexões entre diferentes partes da tubulação podem não ser herméticas, ou seja, não estão totalmente vedadas, permitindo que o ar entre no sistema. E isso pode ocorrer devido a conexões mal feitas, desgaste e até danos aos materiais da tubulação. E, inevitavelmente, o ar pode estar presente na água de abastecimento devido ao processo de aeração natural ou por meio de processos industriais de tratamento de água. Para evitar problemas relacionados ao acúmulo de ar nas tubulações, é importante garantir que o sistema seja projetado e instalado corretamente, além de realizar manutenção regular para detectar e corrigir vazamentos, substituir peças desgastadas e garantir que todas as conexões estejam vedadas adequadamente. Mas pensa comigo, o ar é muito mais leve que a água, então ele não deveria sair naturalmente do sistema? Sim, você está absolutamente correto. O ar é muito mais leve que a água e, teoricamente, deveria sair naturalmente do sistema de tubulação de água. E, na verdade, isso é exatamente o que acontece na maioria dos casos. Esse ar que entra no sistema de tubulação de água tende a subir em direção aos pontos mais altos da tubulação, onde é liberado através de tanques, caixas d'água ou através de ventosas de ar. No entanto, em algumas situações, o ar pode ficar preso em bolsões ou bolhas nas tubulações, especialmente em pontos onde há mudanças bruscas na direção do fluxo de água ou locais onde as tubulações estejam mal projetadas ou mal instaladas. Portanto, embora o ar tenda a sair naturalmente do sistema, em certas circunstâncias ele pode ficar preso e causar problemas de entupimento nas tubulações de água. Mas mesmo a água que desce com uma certa velocidade, não deveria empurrar esses bolsões de ar? E será que o ar é tão resistente nesses bolsões que não permite nem que escoamento com alta velocidade consiga passar? Se você pensou isso, essa é uma excelente pergunta. Na teoria, a velocidade de escoamento da água deveria ser capaz de empurrar os bolsões de ar para fora do sistema de tubulação. No entanto, em certas situações, o ar pode sim ter uma resistência maior nesses bolsões, mesmo sobre o intenso fluxo da água. Por exemplo, imagine que essa mangueira possui vários metros de comprimento. Se criarmos uma curva nessa mangueira dessa forma, perceba que todo o ar que possa percorrer nessa mangueira vai acabar subindo e ficar aprisionado nessa parte mais alta. Esse ar aprisionado acaba formando um bolsão de ar nessa região, que consequentemente diminui a seção ou a área interna da mangueira. Como podemos calcular a vazão pela área da seção vezes a velocidade, como estamos diminuindo a área da seção, você cria uma região de singularidade e para manter a mesma vazão, a velocidade aumenta. Só que com o aumento da velocidade, você aumenta também o que chamamos de perda de carga localizada e com isso você reduz a vazão de escoamento. Isso pode acontecer até que em um determinado momento a bolha de ar fique grande o suficiente e corte totalmente a vazão de água. Ou seja, a bolha de ar pode contribuir tanto para a redução da vazão como também na interrupção total do fluxo de água. Outro ponto que podemos pensar também são nas obstruções físicas. Depósitos de minerais ou detritos podem criar barreiras que impedem a passagem de água e ar. Só que nessas regiões parcialmente obstruídas, podem dificultar ainda mais a passagem de água devido ao aumento da perda de carga localizada, por causa do estrangulamento do fluxo. Em sistemas de tubulação complexos, com muitas derivações, conexões e níveis diferentes, esses bolsões podem se formar em locais difíceis de alcançar, tornando a remoção do ar mais desafiadora. Portanto, embora a pressão da água deva teoricamente ser capaz de empurrar o ar para fora do sistema, na prática, o ar pode sim resistir e persistir em bolsões dentro das tubulações. Mas tem como evitar esse tipo de problema ou solucionar ele quando o ar já esteja dentro da tubulação? Bem, uma das opções é o que chamamos de purga de água. E ele é um procedimento importante para remover bolsões de ar que possam estar acumulados nas tubulações. No caso do vídeo que fizemos, a água desce pela tubulação por gravidade. Como muitas vezes não há velocidade o suficiente no sistema para retirar o ar da tubulação com o fluxo pela gravidade, a ideia é desconectar a tubulação no seu ponto mais alto e bombearmos a água com uma bomba hidráulica pelo caminho reverso, para que o escoamento da água impulsionado pela bomba seja capaz de desobstruir qualquer sujeira ou formação de bolhas. E como você pode ver no vídeo, infelizmente a bomba não funcionou. Então o que fizemos foi utilizar de um artifício chamado de golpe de ariete, onde nós fechamos e abrimos os registros para movimentar as bolhas dentro da tubulação para que elas pudessem sair na sua origem. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre esse golpe de ariete e eu vou deixar um card pra ele no final desse vídeo. Agora, um dispositivo que é bastante usado em sistemas industriais, mas ainda é pouco conhecido em sistemas residenciais ou abastecimentos pequenos, é o que chamamos de válvulas ventosas. Para te explicar um pouco sobre as ventosas, eu convidei aqui o professor Sacha Pessoa para explicar como elas funcionam. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sacha Pessoa, sou engenheiro, trabalho há mais de 18 anos na área de engenharia e desses 18 anos, 10 anos exclusivos com minerodutos, rejeitodutos e aerodutos. Mas hoje nós vamos falar de um desses equipamentos, ventosas, onde eu vou explicar um pouquinho sobre como elas funcionam. Primeira ideia que nós vamos falar sobre o funcionamento, a ideia dele é entrar e sair de ar de tubulações em operação. Basicamente, eu tenho uma região aqui, onde é um contato entre o ar com o líquido, tem um local onde fica um elemento flutuante, que eu considero uma esfera, mas tem vários possíveis formatos. Quando entra o ar, o que tem uma pressão menor do que a atmosférica aqui por alguma razão, tem um local onde entra o ar, esse elemento flutuante e o líquido desce e entra em papel, inclusive pode ajudar até o ar diretamente na tubulação. Diz que vai a noite análoga, quando a pressão chove aqui, o fluido tem uma tendência a entrar de volta na válvula ventosa e esse elemento filtrante chega até tapar a entrada de ar, ele vai sair do ar e tapa essa tela de ar, impedindo com que saia água e mais ar e mantendo pressurizado. Então, toda a ideia da completão é essa, entrar e sair sem pressurizar a linha do ponto de sair líquido lá direto, no caso, ar. E quais são os usos? Claro, enchimento e drenagem, isso facilita muito para encher e drenar. Eficiência, porque se formar dentro da linha, principalmente em pontos altos, tem uma tendência a criar uma seção parcial, ou seja, um ponto de perda de carga adicional, que faz com que a vazão do seu sistema caia, as pressões aumentem, as peridas de carga aumentem, o que não é bom. E para casos industriais, elas também tem uma função de segurança, claro que vem doses especiais para isso, onde ela evita a cavitação de linhas que podem ser muito perigosas para ali por diversos motivos, e também de bordas, porque, claro, existem bordas que são arreadas, pequenas bordinhas e elas podem ficar em um lama aqui. Além do que, na própria água tem oxigênio dissolvido, então elas podem desprender de alguma maneira, por causa de pressão, temperatura, etc. Então, as instalações nós temos que treinar, as verdosas naturalmente têm que ser instaladas em pontos altos, não necessariamente, ok? Tem outros critérios, mas de uma maneira geral, bem simplificada, pontos altos é o que está ótimo. E fuitos limpos, pessoal, não dá para colocar fuitos sujos, pradentosos, aquelas entornas, a sorelha, o elemento filtrante, não dá certo. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu gostaria de falar. Na minha casa, por exemplo, no meu prédio, quando limpa a caixa d'água, entra ar na articulação do prédio natural. E, por conta do projeto do prédio não considerar esse ar quente, fico meses e meses com as pias aqui, torneiras da minha casa, cheias de ar e que o que não vai em baixo. Um tempo, demora uns meses, ela acaba voltando ao animal. Isso tudo por conta de projeto e falta de vetor. Então, isso é uma coisa que acontece. Todos os tipos de população estão mesmo no prédio. Em casos industriais, por exemplo, eu tenho um caso de uma adutora lá na África, que estava tendo muitos problemas com a vazão de operação da própria adutora. E o que aconteceu? Colocamos um monte de vetores que estavam faltando, acabou o problema, a vazão subiu, todo mundo ficou feliz, ou seja, é um equipamento muito importante, funcional e que precisa ter o mais simples ou o mais complicado de sistemas. Se você já teve a curiosidade de olhar para o hidrômetro da sua casa, você pode ter visto um dispositivo azul, como este, antes da passagem pelo hidrômetro. Esse dispositivo é exatamente uma ventosa, que serve para retirar o ar da tubulação antes do medidor e evite que ele passe pelo medidor, fazendo com que você pague pelo ar presente na tubulação de abastecimento. Eu e o Sasha trabalhamos juntos em uma empresa onde a especialidade é exatamente sistemas hidráulicos industriais. E definir onde colocar esses dispositivos envolve cálculos complexos de hidráulica dos fluidos e flexibilidade das tubulações, que vão desde água até a lama de rejeitos de mineração. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E aproveita também para conhecer o canal do Sasha, o Aprenda Sem Turbulência, onde ele explica tudo sobre o mundo da hidráulica. O link para o canal dele vai estar na descrição e no comentário fixado desse link. E aí, você já teve problema com ar na tubulação? Já realizou a purga do ar em seu sistema hidráulico? Já instalou uma ventosa na sua tubulação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.